Vai falar que você nunca escondeu no meio das pernas, fingiu que tinha uma genitória feminina, você nunca fez isso? Nunca fez isso? Não dá porque arrasta no chão, pô. Sabe a uretra? Vai falar que você nunca ficou abrindo assim pra ver o buraquinho. Esse cara viaja, mano. É doente, é doente, é doente. Esse cara viaja, mano. Todo homem já fez isso, cara. Já botou a calcinha da mãe, já botou a calcinha da mãe olhando no espelho, mano. E isso de fingir que a gene...